Fala galera, antes de começar o vídeo eu quero indicar o aplicativo pra você que gosta de bater uma bolinha além disso ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol ele chama OneFootball e pra quem viu o último vídeo que falamos sobre esse aplicativo nós vimos que o Neymar poderia estar indo para o PSG e não foi que isso aconteceu mesmo? agora aqui as últimas notícias que nós temos é o Dembélé falando sobre o Neymar você pode compartilhar qualquer notícia com seus amigos você segura por 1, 2 segundos, vai aparecer a aba de compartilhamentos e além disso você pode ver a classificação do seu time favorito você vai entrar lá, Brasileirão, Série A não mudou muita coisa ali, o São Paulo continua na zona de rebaixamento mas você pode ver literalmente tudo até quando o seu time vai jogar ou deixe de jogar ou melhor de tudo galera, esse aplicativo é grátis, está disponível para Android e iOS então acesse o primeiro link da descrição e faça o seu download já! Fala galera, Cris falando e vamos começar o vídeo de hoje e vamos falar sobre a nova transformação do Goku que cá entre nós é uma das transformações mais lindas que foi apelidada pelos fãs de Super Saiyan e Limit Break mas o ponto em questão desse vídeo será que o Goku com essa transformação ele pode ultrapassar os poderes do Bios, o Destruidor? é sobre isso que vamos falar muito e além disso nós também vamos falar a data que vamos poder ver essa transformação maravilhosa então é muito importante que você assista o vídeo até o final e também não se esqueça de inscrever no canal para você não perder mais o vídeo então clica aí no botãozinho vermelhinho feito isso tudo, sem delongas, direto ao vídeo! galera, todo mundo sabe que o Bios tem um poder aterrorizante ao ponto dele destruir planetas com apenas um dedo ele também falou que iria usar todo o poder dele contra o Goku Super Saiyan God apenas para ver o limite que o Goku poderia chegar com aquele poder ou seja, o Bios estava brincando com o Goku o tempo todo todo mundo lembra daquele episódio aonde o Frieza segurou o Hakai do Deus Sidra mas o Frieza estava com a sua forma Golden e todo mundo sabe que foi dito pela revista Frieza e Goku estão com o poder igualado e também foi dito no próprio anime pelo próprio Bios e ele sofreu um pouquinho para sair daquele Hakai e o que dizer do Goku? ele nem conseguiu sair do Hakai porque ele estava na sua forma base e o Bios chegou ali com apenas um sopro expulsou aquela onda de energia então com esses simples fatos todo mundo sabe que o Bios é um ser extremamente poderoso só está atrás mesmo do Sr. Wiss mas vale lembrar que o Wiss não pode entrar em qualquer batalha nenhum anjo pode entrar em nenhuma batalha então tecnicamente o ser mais poderoso que pode batalhar é o Bios no universo número 7 mas agora galera o Goku com essa transformação será que ele poderia ultrapassar os poderes do Bios o Destruidor? vamos tentar descobrir nesse vídeo então galera todo mundo sabe que o Goku já lutou contra o Bios em Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3 e Super Saiyajin God e ele perdeu todas as suas batalhas depois conforme o anime vai se passando ele consegue um novo poder o Super Saiyajin Blue e o seu desejo por uma revanche contra o Bios ele sempre quis e vocês vão entender porquê com o próprio Hito quando ele perdeu lá no torneio que Bios e Chepa organizou ele contratou a sua própria morte para lutar contra o Hito porque o Goku não teria esse desejo com o próprio Bios então vamos lá lembra daquele torneio que acabei de falar agora há pouco o torneio que Bios e Chepa acabou organizando teve um momento que o Hito e o Goku entraram em combate e o Goku viu que não estava conseguindo quebrar o salto no tempo do Hito porque o Hito estava aumentando conforme a batalha ia andando então nesse momento o Goku usa uma carta na manga que é o Super Saiyajin Blue mais o Kaioken em cima mas quando ele usou essa técnica em cima do Hito ele falou que estava guardando essa técnica para usar com o próprio Bios exatamente isso que vocês escutaram o Goku queria usar o Super Saiyajin Blue mais o Kaioken contra o Bios mas agora nós partimos para um outro momento da história sim, outro torneio só que agora o torneio de exibição vamos partir para o momento onde o Goku acaba enfrentando o topo foi uma luta emocionante uma luta difícil mas o que acontece? o Goku ele também utilizou o Super Saiyajin Blue mais o Kaioken vale lembrar galera que todos os deuses estavam presentes naquele momento então todo mundo tinha visto a maior carta na manga que o Goku tinha que é o Super Saiyajin Blue mais o Kaioken e ele acabou usando contra o topo e ele também falou que iria ultrapassar os limites nessa mesma batalha então nós entramos em outro fator o Goku ele sempre teve essa transformação ele sempre teve essa carta na manga vamos discutir isso agora galera o que acontece? tem muitas coisas que não são mostradas no anime vamos lá quando o Goku ele pegou o Super Saiyajin Blue com o Kaioken ele falou que estava treinando para lutar contra o Bios e nós nunca vimos o Goku treinando para lutar contra o Bios vocês estão sacando? outro exemplo aqui que eu posso estar dando para vocês lembra quando o Gohan lutou contra o Botamo agora recentemente? o Goku falou todas as técnicas do Botamo para o Gohan então o Gohan sabia de tudo sobre o Botamo e não mostrou também esse momento dentro do anime então galera o ponto que eu quero falar aqui é o seguinte todo mundo sabe que o Goku falou que iria ultrapassar os limites e ele também mostrou seu maior trunfo para todos os deuses naquele torneio de exibição então galera podemos falar que o Goku ele pode ter essa transformação já e só está aguardando o momento para mostrar ela exatamente e também vale lembrar que o Goku foi o único personagem que não treinou para o torneio do poder o único ele só deu uma treinada ali rápida com o Iz na sala de gravidade mas como aconteceu o torneio de exibição ele poderia ter essa transformação desde o início da saga do torneio do poder antes mesmo do torneio de exibição ele pode chegar ali no torneio do poder e simplesmente falar assim eu vou mostrar a minha transformação aonde eu andei treinando secretamente antes mesmo do torneio de exibição pode acontecer isso já aconteceu isso no torneio que Bios e Chepa organizou aconteceu agora o negócio com o Gohan então pode acontecer isso mas agora vamos ir para um outro ponto agora galera nós entramos na parte mais importante desse vídeo aonde o Goku sim com a sua nova transformação ele pode ultrapassar os poderes do Bios o Destruidor e porque isso pode acontecer vamos voltar naquele episódio antes de começar o torneio do poder aonde o Iz falou o seguinte que existe um mortal mais poderoso que o Deus da Destruição e esse mortal pode ser muito bem o Jiren se isso for verdade o Bios já se encontrou com o Deus do décimo primeiro universo o Deus Bermonde ou Bermonde como você quiser pronunciar sim os dois já podem ter se encontrado e se isso realmente for verídico o Jiren é mais poderoso que aquele Deus palhaço e não terminou por aí o Bios já perdeu uma queda de braço para esse tal Deus que pode ser muito bem o Deus Bermonde então nós entramos naquele ponto se o Jiren é mais poderoso que o seu próprio Deus da Destruição onde que o Deus da Destruição entre aspas é muito mais poderoso que o Bios que nós não podemos falar que eles nunca lutaram mas ele ganhou uma queda de braço então nós podemos falar o seguinte se o Goku derrotar o Jiren automaticamente o Goku se torna o segundo ser mais poderoso do universo número 7 então galera com tudo que eu falei aqui tem uma grande possibilidade disso acontecer sim senhor se o próprio Jiren é mais poderoso que o seu Deus da Destruição Bermonde e o seu Deus da Destruição Bermonde entre aspas é mais poderoso que o Bios que ele já venceu o Bios em uma queda de braço automaticamente o Goku derrotando esse Jiren o Goku vai ser um ser mais poderoso mas eu quero que você deixe a sua opinião que ela é muito importante e também aqui vale ressaltar que eu quero que você deixe a sua opinião também sobre o caso do Goku ter treinado antes mesmo do torneio do poder como eu falei pra vocês antes mesmo daquele torneio de exibição será que ele já tem mesmo essa transformação e falando em transformação já tem data marcada para nós conhecermos e vermos de pertinho essa nova transformação do Goku porque no Japão no dia 8 de outubro vai ter um especial que vale lembrar que vai marcar o ápice para o torneio do poder da luta entre Jiren e Goku o próprio produtor de Dragon Ball Super falou isso então provavelmente perto do dia 8 vai começar a grande batalha no anime beleza? então se você chegou até aqui é muito importante que você deixe o seu like e se você é novo não se esqueça de se inscrever e também me siga lá no Twitter para ficar por dentro de tudo beleza? então muito obrigado pela sua audiência tamo junto até o próximo vídeo fui!